Eu conversei com o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, que me disse que o modelo de negócios das apostas esportivas que vigente hoje no Brasil, do jeito que está, ele é inconstitucional. Porque o ministro, ele disse o seguinte, ou esse modelo passa por uma readaptação ou ele deve ser extinto. O Messias me disse que agora é o momento de enfrentar o dragão. E sabe o que isso significa? Uma espécie de cavalo de pau no posicionamento do governo. Porque eu consegui em primeira mão, a gente subiu mais cedo aqui no site da CNN Brasil, a manifestação oficial da presidência da República, que é assinada pela Advocacia Geral da União e que foi enviada lá para o Supremo Tribunal Federal a pedido do ministro relator desse caso, Luiz Fux. E aí o STF falou, olha, eu quero governo, presidência, que vocês se manifestem sobre a lei das Betes. E aí, nessa manifestação, o governo que tanto trabalhou pela regulamentação desse tema, durante mais de um ano, criou secretaria no Ministério da Fazenda, agora está destacando nesse documento danos do atual modelo. Impacto negativo na saúde e na economia doméstica, prejuízo para a segurança socioeconômica e psicológica de crianças e adolescentes, desenvolvimento de patologias, doenças relacionadas ao vício em jogos e apostas. Esse texto, que foi enviado pela presidência, a manifestação da presidência lá para o STF, conclui apontando para a possível inconstitucionalidade dessa lei, a lei das Betes. A gente destacou esse ponto aqui, olha só, eles dizem assim, Enfim, caso as medidas protetivas implementadas a partir da vigência da lei e das portarias normativas do Ministério da Fazenda não alcancem o efeito esperado de afastar a situação de inconstitucionalidade causada pelas apostas de cota fixa online, que são essas Betes, talvez não reste outra alternativa, senão o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa lei 13.756 de 2018, que institui essa modalidade de loteria em nosso ordenamento jurídico. A posição, como eu disse, então foi solicitada lá pelo STF, pelo ministro relator Luiz Fux, e se trata, ela versa sobre uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, o que o Supremo diga, é inconstitucional essa lei, por quê? Proposta pela Confederação do Comércio, o posicionamento é de fato uma reviravolta da posição do governo. Vem aqui, Yuri, comigo, só para a gente terminar concluindo essa apuração, porque é o seguinte, o governo imaginou, olha, se a gente colocar dispositivos para cuidar, para que as pessoas não se viciem, para que mantenha a saúde psicológica, para que os menores não tenham acesso, eu acho que dá, e ainda a gente tem um ganho nessa regulamentação, que a gente coloca, passa também, a faturar em cima disso, ou seja, com a regulamentação, você passa, o governo passaria, então, a cobrar os tributos, os impostos em relação a isso, e aí seria um jogo de ganha-ganha, para falar em apostas. Acontece que depois daquele relatório, eu repito, do Banco Central, que mostrou uma participação maciça em endividamento familiar, participação maciça de pessoas beneficiárias do Bolsa Família, que não estão gastando com atividades produtivas, circulando a economia, como o governo sempre aposta, quando promove esse trabalho de transferência de renda, e isso está indo ali, uma transferência de renda ao contrário, como se disse, dos pobres para empresas ricas, Yuri. Pois é, a grande questão é como você disse, né, Débora, havia a alegação do Ministério da Fazenda, desde que esse assunto começou a ser mais amplamente debatido, é de que havia a aprovação no fim de 2018, ou seja, no fim do governo Michel Temer, e daquela legislatura, daquele Congresso Nacional, o mesmo Congresso Nacional, que havia tomado posse em 2015, e em dezembro de 2018, aprovou essa legislação relacionada às apostas esportivas, e que esta regulação só foi feita quase cinco anos depois, no fim de 2023, já no governo Lula, passando ao largo de todo o governo Jair Bolsonaro. E fato é que, ao longo desse tempo, as apostas foram ganhando cada vez mais espaço, ao ponto de ser um dos setores que mais patrocina o futebol brasileiro, com bastante inserção em diversos segmentos, se tornou um assunto das pessoas, e aí a grande questão é, o governo olhou e falou, bom, vamos regulamentar, porque isso é a arrecadação que está deixando de ser obtida pelo governo. A questão é que os custos políticos e sociais deste mercado estão começando a colocar em dúvida se foi o melhor caminho ou se é o caso de buscar outras regulamentações, apertar ainda mais a forma de proteger, digamos assim, ou de controlar esse setor, porque de fato tem uma série de impactos. É uma forma de entretenimento, digamos assim, que existe mundo afora, existe desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas começaram a ver valor nas coisas, fazem apostas umas entre as outras, mas fato é que há uma série de consequências acontecendo nesse meio do caminho, com potencial repercussão de aprovação de imagem do governo.